Pastor encarregado da mensagem desta noite, pastor da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, nosso querido pastor Roberto José, que pastoreia a igreja ali. Glória a Deus, ele vai trazer-nos a mensagem para depois celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez. De fato, eu tenho sido devedor ao pastor Orisvaldo, também como aos irmãos aqui, porque em alguns momentos, ultimamente, eu não pude estar presente. Mas eu cheguei de viagem ontem, e eu disse, eu vou para o culto lá, porque senão Jesus vem e eu fico. Porque a pessoa pode dever, mas não pode dever tanto não, porque senão fica complicado. assim também é demais, não é? Mas eu estou feliz e agradecido a Deus, parabenizando também o pastor José Orisvaldo, sua esposa. E eu não sei se a idade está chegando ou se está indo embora, mas eu tenho um envelopezinho para entregar para ele e deixei no hotel. mas eu garanto a ele que eu não vou voltar com o hotel para cá, com o envelope não, viu? Amém, Jesus. Eu cheguei já em cima da hora e troquei a roupa rápido e ficou mais... Mas é bem pertinho. É pertinho, viu? Está mais perto do que Abreu e Lima. E eu vou fazer chegar as suas mãos amanhã. Eu quero, irmãos, eu sei que hoje temos ceia do Senhor e temos tantos companheiros aqui capazes de falar. Eu até, em última hora, quis fugir, mas o pastor disse, não, é o Senhor mesmo. Eu digo, então não tem jeito. Mas eu quero ler dois versículos e espero, em breves momentos, dizer alguma coisa. Há pessoas que são eficientes e eficazes, dizem muito em pouco tempo. E tem aqueles que precisam de muito tempo para dizer pouca coisa. Talvez eu esteja nesse grupo. Mas, Salmo 103, versículos 13 e 14, dizem assim. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quando eu cheguei, o pastor estava dizendo aquele texto de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E me veio à mente aquele texto que diz, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo já nos teria engolido vivos. O que é que nós merecemos se não o juízo? O que é que nós somos se não pó? O que é que nós temos se não uma alma vazia, uma alma perdida, uma alma inerte, alguém que não tem valor, importância nenhuma por si mesma ou por si mesmo. Olhando para nós, não vemos em nós mesmos nenhuma justiça, nenhum valor, nenhuma capacidade, porque, de verdade, nós não temos capacidade sobre-humana, nós não somos heróis, muito menos super-heróis, nós, embora alcançados por Jesus, por bondade e misericórdia, mas nós não somos super-crentes, nós somos apenas cristãos, na melhor expressão da palavra, de maneira que nada subsiste ao critério de Deus quando ele olha para alguém. Quando Deus olha para nós, para cada um de nós, é como se passasse uma radiografia, uma ultrassonografia, ou qualquer grafia mais poderosa e não conhecida por nós, que é a grafia de Deus. E a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que não há criatura alguma encoberta diante dele. antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu considero este versículo, um versículo muito pertinente para mim, porque de maneira nenhuma eu sou esta pessoa que os irmãos estão vendo aqui. Embora esteja com esse paletó, com esta gravata, com esta camisa, com esta roupa, tentei pentear o cabelo, não sei como está agora, porque ele é sempre arrepiado, mas eu me esforço para manter uma aparência para que possa me apresentar diante do povo. No entanto, eu não sou este aqui, eu sou na verdade aquele que Deus vê, aquele que Deus enxerga, aquele que Deus sabe quem eu sou. Ele se compadece sobre aqueles ou daqueles que o temem. E quando a gente um dia se encontrou com Jesus lá na cruz, a gente aprendeu a amar Jesus. A gente aprendeu a amar Jesus porque ele nos amou primeiro. A gente aprendeu a amar Jesus porque ele se compadeceu da gente. Eu fico pensando nosso irmão que doou esta casa eu já o amava e hoje sem conhecer passei a amar mais. Porque a Bíblia diz eu amo os que me amam e os que me buscam me acharão. Quem ama a Deus dá. Quem ama a Deus entrega. Quem ama a Deus o coração dele é aberto. quem ama a Deus não usa de subterfúgio. Quem ama a Deus tem coragem de dizer que o nome dele é Jacó. Ele briga a noite toda com o anjo, mas ele amanhece o dia dizendo quem é. Eu sou Jacó. Eu posso sair daqui hoje mancando de uma perna, mas eu sei que eu sou barro que vai dizer que teme ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu manco da perna, mas eu saio daqui hoje dizendo que amo ao Senhor. Ele conhece a nossa estrutura. Em provérbios 17, 17 diz que o amigo ama em todo tempo. E na hora da angústia nasce o irmão. Há dias atrás eu vi um texto e ouvi um comentário que há pelo menos três tipos de pessoas que estão em volta de nós. Dizia aquele companheiro que há os confidentes, os constituintes e os camaradas. diz que o confidente é o que ama. Então o verdadeiro confidente é Deus. Porque ele escuta a gente e não fofoca com ninguém. Você na sua limitação, na sua humanidade que é real, chega diante dele e diz Senhor, tu conheces a minha estrutura e tu sabes que eu sou pó. Eu fico imaginando quantas pessoas olham para nós como pastores e vê a cada um de nós como semideuses, como alguém que já tem uma asinha nas costas que vai pegar voo. não, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou. O confidente é aquele que conhece as suas limitações. Imagine você quem é com a sua limitação, com a sua humanidade e mesmo assim Deus ama você. Mas pastor, será que Deus está me enxergando no meio desta multidão? Deus não trata a ninguém no coletivo, ele só trata no pessoal. E Davi sabia tanto disso que não foi uma palavra de egoísmo, foi uma palavra de verdade. Ele disse o senhor é o meu pastor. Ele poderia ter dito o nosso, mas ele disse é o meu. Quem quiser que diga que é seu, porque eu digo que ele é meu. E alguém já escreveu uma letra de um hino dizendo que de madrugada a fila é menor, mas Deus não tem agenda de fila. Quando cada de nós falamos com ele cara a cara pessoalmente nós podemos esperar a nossa vez para recebermos a bênção dele. Agora, para ser ouvido por ele não, todo mundo em toda terra orando ao mesmo tempo fala com ele cara a cara como se fala com um amigo amigo confidente. o amigo confidente não fica embora saiba da tua limitação mas não fica esperando o fracasso do outro não ele fica lutando para que o outro não fracasse aí Deus diz assim não eu vou enviar o espírito e na hora necessária ele vai gemer conosco na nossa fraqueza quando a gente não souber como pedir ele vai gemer com a gente nos ajudando em nossa limitação nos ajudando na nossa fraqueza o amigo ama em todo tempo o amigo ama em todo tempo não é só quando está subindo não é quando está descendo é quando tem saúde é quando tem doença é quando tem dificuldade é quando tem problema o amigo escondeu-se dentro da caverna deu-se olhar na boca da caverna e disse Elias o que é que tu estás fazendo aí Elias amigo não deixa amigo dentro de caverna amigo não deixa amigo morrer debaixo do zíbero de fome não ele manda pão e água coma beba você está fraquejando é tua humanidade é o barro que está funcionando agora mas aqui tem pão aqui tem água coma beba beba coma coma beba beba coma se alimente amigo confidente amigo que ajuda a bíblia diz ajuda aquele que não tem quem o ajude o pastor citou aqui hoje eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro aí Deus disse no coração do salmista não é de onde rapaz é de quem é de quem não é de onde é de quem não é de onde vem é de quem vem vem do senhor é dele que vem não vem de lugar vem de alguém porque o lugar não resolve o que resolve é alguém alguém e Jeová é o seu nome aleluia de cama o confidente desconhece dificuldade quando você dobra o seu joelho lá e diz Jesus eu queria ser melhor Jesus eu queria fazer mais alguma coisa Jesus eu queria ser mais útil Jesus eu queria ser mais santo Jesus a guerra é grande o senhor conhece a minha natureza a minha estrutura eu vou para ser assim eu vou mas o senhor conhece mas a bíblia diz que o senhor se compadece aleluia e embora na minha humanidade eu tenho temor do senhor o diabo está dizendo não vai não mas o espírito de Deus está dizendo vai eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça aleluia 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 o confidente desconhece a diversidade ele desconhece circunstância ele desconhece vantagem porque ele não é amigo por causa disto ele é amigo porque ama e por incrível que pareça lá na primeira carta aos coríntios no capítulo 13 está dizendo que o amor jamais acaba você pode desistir do amor de Deus mas o amor dele para com você jamais acaba eu posso até voltar atrás e dizer eu não quero mais te seguir mas se um dia um dia eu saí do meio dos porcos comendo a comida dos porcos e voltar para a casa do pai ele está na beira do caminho é meu filho eu conheço eu vejo de longe eu vejo de longe porque o amor jamais acaba aleluia 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 meus irmãos a terra é que é ruim mas a semente é sempre boa tem gente que está dizendo o meu amor para o fulano acabou o meu amor para o fulano acabou não a terra é que se tornou estéreo e o amor não está frutificando mais porque na parábola da semente a semente era sempre boa a terra é que variava de qualidade então se no teu relacionamento está havendo aridez diga Jesus vem com teu trator vem com dinamite estoura as pedras deste deserto vem arrancar água dessa rocha vem adubar o meu coração outra vez para que eu possa amar 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 é dar não é pedir nada em troca porque quem ama dá quem ama entrega quem ama não pede nada simplesmente dá a bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu não emprestou não alugou ele deu deu para quem prestava deu para quem não prestava deu para quem não valia nada na esperança de que os que não valiam nada iriam recebê-lo e a bíblia diz que ele veio para o que era seu e o que é que era seu a missão de salvar e o que era que era seu a missão de resgatar mas a bíblia diz que os seus não receberam mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder você sabe o que significa deu-lhes o poder é alguém que não tinha condição nenhuma mas agora tem é alguém que vai entrar no recinto e precisa de uma carteirinha quem não tiver a carteira não entra você aqui não entra você aqui não entra você aqui não entra e a gente não ia entrar no céu mas a carteirinha para nós veio na forma de sangue e quando o satanás olha para nós não vê um crachá pendurado no bolso vê mancha de sangue na tua vida aleluia 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 ah se satanás pudesse pegar você agora e arrancar lá fora ah se ele pudesse destruir a tua vida mas ele não pode ele não pode porque a bíblia diz que aquele que está à sombra do onipotente descansará e dirá do senhor ele é o meu refúgio a minha fortaleza aleluia ele é Deus ele é senhor ele é quem salva ele é quem pagou a conta e quem paga a conta manda e quem paga a conta pode e ele disse eu firo e eu saro eu mato e eu faço viver e ninguém a que possa fazer escapar da minha mão e operando eu quem impedirá deem-me o calma a sonha minha aleluia aleluia oh que vontade de dar glória a Jesus aleluia Deus é o teu amigo confidente Deus é o teu amigo e companheiro quando alguém desiste de você Deus não desiste de você quando lemos Marcos lá no capítulo 4 diz passemos para o outro lado Marcos 5 e um diz e chegaram do outro lado Deus não deixa ninguém no meio do caminho no meio da tempestade não deixa ele não deixa eu não sou de falar essas coisas assim me permita irmão mas diga para essa pessoa que está do seu lado que precisa ouvir Deus não vai deixar você no meio da tempestade aleluia o salmista disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam eu vou com Jesus 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 vem vale da sombra da morte eu estou com Jesus eu estou com Jesus eu estou com Jesus que Deus abençoe salmista eu estou com Jesus Obrigado.